e boa noite boa noite boa noite fiel é primeiramente quero agradecer a todos estão se inscrevendo no canal se inscreva falta um pouquinho para 42 mil inscritos vamos bater os 43 mil nesse mês quem sabe mas o mês que vem com certeza bateremos a casa de 50 mil inscritos conto com vocês o vídeo sobre os nossos antes que falam besteira do corinthians a ficam aí enfim desses caras para lá mas vamos falar de corinthians vamos falar dessa semana do coringão né lembrando que hoje não tô fazendo live eu sou um período final aí né de contaminação dessa pandemia infelizmente e não tô me sentindo tão bem para fazer uma live hoje tanto que não fiz vídeo durante o dia mas amanhã com certeza transmissão ao vivo aqui no nosso canal então se inscreva no canal deixa aí seu comentário já seu like ao vivo amanhã corinthians e santandré aqui no nosso canal se nos transmitiram ao vivo comentários do capitão corinthiano a galera toda aí deixando também sua opinião vem torcer conosco amanhã para o nosso corinthians precisamos da vitória né corinthians precisa vou vencer para não entrar na terceira rodada já num clássico contra o santos é pressionado por um resultado positivo né lembrando que o nosso técnico desculpa e quero até deixar claro receber até ligações inclusive o fábio do espírito do santos me ligou um abraço para o amigo fábio que ele gostou do que viu no último jogo legal é a opinião dele te respeita mais de 10 mil pessoas apenas o Flávio e o mais um rapaz que me ligou e o Renato também no gaviões aqui que é que você é fotógrafo em Goianás um abraço para o amigo Renato é que gostaram do que viram vamos respeitar a opinião dos dois né os outros 10 12 mil mil pessoas que assistiram é acho que era uma opinião muito parecida com a nossa pifio né mas cada um tem a sua opinião isso mostra a é o tamanho né da aprovação ou não do trabalho do Silvinho que deveria se tocar embora bom semana começou muito agitada corinthians é tentando a contratação de um grande nove aí veio a ver o Diego não vinha mais foi barrado semana passada assim pelo patrocinador patrocinador não vê o Diego como a imagem que eles querem utilizar pesou também claro é boa parte da torcida não vê o Diego com esse nove que a torcida tanto sonhava então deveria deve deve se pesar também o clamor da torcida pelo pela troca de treinador viu Roberto Andrade vamos ter dois pesos duas medidas se você tiver peito para isso claro né não pode tiver aí fazer o outro stand-up que já faz parte do senhor né é minha opinião Silvinho para ser treinador tem que melhorar uns 10 anos isso discuto não tem condição alguma aproveitamento é baixíssimo aproveitamento para time para ficar no meio da tabela do ano que vem com time cheio de estrelas como este não dá padrão de jogo time não tem profundidade time não demonstrou em momento algum um bom senso de colocação sabe uma troca de passes porque o primeiro jogo da temporada sabemos que o físico não tá legal mas o time que já vem sendo treinado por uma pessoa oito sete oito meses eles têm que se conhecer em campo é onde você faz a diferença você não tá bem fisicamente ainda mas você tem qualidade técnica para fazer a jogada bola correr né e o Silvinho não consegue fazer isso jj foi sim oferecido a corinthians pediu quatro milhões de euros acharam caro a jj estava até disposto a aceitar e negociar os valores com corinthians eu tenho a dizer é ou melhor é me arrisco a dizer que três milhões de euros ele fecharia com corinthians por um ano mas três milhões por um ano é parece muito é muito dar um milhão e meio milhão e seiscentos mil reais por mês ele é comissão técnica eu não sei o que é pior pagar trezentos mil para o Silvinho e não chegar a lugar algum ou gastar um milhão e um milhão e meio com com Jorge Jesus com a plena convicção que brigaremos com com os três que dizem que se hoje são os maiores do Brasil né Atlético Flamengo e Palmeiras nós temos time para ficar no mesmo patamar que esses caras precisa de um técnico aí eu pergunto vale a pena gastar um milhão e meio para estar nesse patamar ou não fica com Silvinho e tá tudo certo e manter os 46 47 48 porcento de aproveitamento a pergunta que eu faço a vocês essa o que que você faria gastaria mesmo sabendo que é um valor muito alto mas colocaria o corinthians onde tem que estar e nunca pode deixar de estar aqui é lutando por títulos ou ficaria com o nosso querido blá blá aqui sabendo que não chega a lugar algum tomando uma tática de todos dependendo de jogador para decidir o jogo e o jogador até orientado olha faz assim faz assado que aquilo ficou muito chato né como diz o William 14 horas por dia assistindo DVD não aprendeu nada ainda irmão não vai aprender agora tá certo e o Silvinho deveria também né tem um pouco de amor próprio respeito a si próprio né ao ser humano tá no lugar que saber que mais putz doze mil pessoas viram o jogo duas pessoas aprovam meu trabalho olha que absurdo né é que que eu tô fazendo aqui eu vou embora mas aí o cara tem que ter culhão tem que ter autoestima tem que ter respeito a si próprio tem gente que não tem nada disso bom a busca pelo centro amante continua o nome de Cavani cada dia fica mais forte dentro do Parque São Jorge ainda mais depois dessa dessa reviravolta entre o técnico alemão e o atacante uruguaio né é já quem diga dentro do Corinthians que o plano A B e C ainda é Cavani e desse por isso se for necessário só depois daí em diante que vão pensar em outro nome então Cavani é o nome que a diretoria realmente quer para seu centro avante é o nome que a Tausa vê como dar outra propaganda que irá trazer o retorno que eles querem tá ok e também irá agradar a torcida em cheio né pois a maioria aprova a contratação do uruguaio tá então Cavani é surge como realmente uma grande uma grande possibilidade até citaram hoje o River Plate poderia fazer uma alguma proposta para o Cavani mas acho que o futebol argentino hoje financeiramente está muito abaixo do brasileiro então nada eu não acredito que o River Plate irá nos superar pelo menos no quesito proposta ao Cavani tá ok é o que o Corinthians passou essa semana deveria dar para o clube aprender né ver a estreia do campeonato torcida reclamando reclama de valor de ingresso que aumentou e não aumenta a receita do clube com a venda do jogador por quê porque sai de graça fica a pergunta né também fizemos um vídeo para os três patetas que viram falando mal do Corinthians por que três patetas você tá pra defecar e deixando claro que a pessoa fala muita besteira bosta asneira né é uma forma de expressão então melhor do que falar os palavrões né mas aqui no YouTube é difícil você falar a verdade para você bloqueado mas graças a Deus não aconteceu nada mas eu só tô deixando bem claro em momento algum incitamos a violência demonstramos nossa insatisfação para os profissionais que vivem achacoalhando o esporte clube Corinthians Paulista tá ok e os convidei para um debate uma live para falar desde 1910 até hoje de Corinthians não há problema algum eles podem falar comigo que eu respondo tá a gente pode conversar sobre isso tá ok bom que mais Ederson foi vendido para Itália por seis milhões de euros acho uma boa venda né apesar que eu acho que teria espaço para ele nesse momento é crucial que o clube vai viver e mas a diretoria já vendeu seis milhões de euros eu achei muito pouco melhor do que vai ficar repassando de graça né se for ver por esse lado legal outra coisa legal essa semana eu espero que faça o time acordar é o time acordar para a vida entender que tá uma bagunça tá uma bagunça né e tanto que o nosso treinador não se escondeu em momento algum né ficou só assim lá no CT também não pôs a cara para fora e bom Ibrahim eu vi que tá livre no mercado 100% livre no mercado é um nome tá aí né voando a cabeça dos corinthianos mas eu volto a dizer para vocês que tudo leva a crer que o nove do timão será Edson Cavani resta saber quando janeiro fevereiro março abril quando Cavani irá se apresentar no timão é a única coisa que falta né pelo que eu estou entendendo porque o jogador não deve renovar para o Manchester o treinador não conta mais com ele até agora não recebi uma proposta oficial para levar o jogador é para uma outra agremiação então acredito muito que o Cavani deva ser o nosso camisa nova e sim diferente quem deu primeira notícias fomos eu capitão foi outro cara e sem diferente nós estamos falando de corinthians nesse momento legal então galera espero que tenha ficado bem claro aí o resumo da semana e amanhã né estaremos aqui para transmitir corinthians e atlético ou desculpe corinthians e santo andré atlético não sei se eu não tiro atlético gente eh o jogo é em santo andré tá ok corinthians precisa de uma uma vitória vem com o time considerado reserva e mesclado né e legal vai ser ver alguns jogadores em campo para termos uma uma avaliação mais concreta tá certo e é isso o timão precisa vencer mas além de vencer é convencer e aguardo vocês amanhã nessa transmissão então quem não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário me desculpe novamente não ter feito live hoje realmente não ia ter condição e aí entre forçar né e falar meu deus santo aguento e tentar numa live eu sou mais forçar uma partida de futebol deixando os amigos claro que tá acontecendo mas em breve já voltamos aqui também pro nosso cantinho de sempre legal então essas são as novidades fiel Ederson tá no país pra 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 Itália se o o espera pra ver o curso vai fazer em relação aos outros jogadores o Cafu deve estar indo emprestado aí pra Turquia né e o Matheus Vidal deve ser muito prorrogar o contrato se eles atingirem x partidas pra que ele receba os 15 milhões que tem direito do jogador tá então alguns jogadores começam a sair ainda tem muitos pra sair do Corinthians e o Corinthians precisa reforçar esse elenco isso é fato ok por isso que nós tentamos muito cuidado com alguns comentários e o YouTube sendo policiar porque tudo uma questão de multa no YouTube você fica com muito prejuízo beleza então é isso aí fiel se inscreva no canal é amanhã a transmissão é minha os comentários do capitão já vai lá galera já dá um um momento né de de reflexão porque toda grande batalha precisa desse momento não é verdade então é isso aí fiel são as informações da semana o resumão da semana inscreva no canal deixe seu seu comentário seu like e amanhã né ou no mais tardar amanhã pela semana e amanhã estaremos aqui trazendo informações do nosso corinthians paulista né escalação time etc e lembrando e lembrando que foi tão corrido que eu acabei nem lembrando só pra lembrar meu amigo peraí não é aqui não peraí gente só um minutinho e eu só quero lembrar isso aqui gol da solidariedade é isso aí a cada gol que o corinthians marcar no campeonato paulista você poderá doar um litro de leite longa vida e toda a arrecadação sendo ensinada ao cap serviço de luta contra o câncer de Mogi das Cruzes aí o grêmio recreativo acadêmicos a fiel fiel macabra camisa 12 e união hoje participando dessa campanha não precisa sabe é só acompanhar os gols muito grande dois você vai comprar dois dois leitos ganho de quatro você vai comprar quatro litros e espero que o turismo faça muitas goleadas tá ok e principalmente contra a fome e contra a sede então você corintino quiser queira participar na próxima live vamos trazer um dos um dos idealizadores dessa ideia para explicar como você pode fazer essa doação tá ok e nós estamos aqui para apoiar o que for possível e necessário beleza gente então tá aí nosso nosso abraço aí para galera do gol da solidariedade que é muito importante e a você corintino que está sempre aqui nos acompanhando nos dando essa força porque são vocês que que nos dão essa força para 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 poder continuar né beleza então é isso vocês vão sair encerrando agora lá infelizmente não consegui ficar mais tempo a verdade é um vídeo nem a live né e agradecendo aí realmente todos vocês que se inscreveram nosso canal continuam se inscrevendo lembrando amanhã transmissão começa 5 45 da tarde o pré-jogo com informações né é aí o time base amanhã eu já não comentei comentei aqui mas vou comentar novamente não não comentei não comentei desculpe não comentei deixa eu pegar os relacionados relacionados vamos lá os relacionados para o jogo de amanhã gente os goleiros carlos miguel cássio ateus anelos laterais bruno melo fábio santos fábio de joão pedro e lucas piton zagueiros e o joão vítor e raul gustavo volantes duqueiroz gabriel paulinho deixa eu pegar aqui o restante roni e xavier os meias adson gabriel pereira juliano e lua e os atacantes gustavo mantuando gustavo silva jo e roger guedes esse time é o provável que será escalado amanhã cássio fagre joão vitor gil e lucas piton duqueiroz gustavo mosquito ou gabriel pereira juliano paulinho ou gabriel e roger guedes e aí no ataque mantuã ou jo quando já havia falado que ia usar o jo gente não se estranhe não sabe não fiquem bobos se vocês virem jo iniciando a partida amanhã aí mostra quem é silvinho realmente né não precisa dizer mais nada mas precisamos da vitória amanhã é muito importante não podemos ir para o clássico contra o santos prejudicados tá ok então conto com vocês amanhã cinco às dezessete quarenta e cinco para dar início a nossas transmissões vamos trazer o time titular confirmar as informações que estarão ao redor né da partida e aí depois aumentou baixo o volume da tv e vem com a gente aqui acompanhar corinthians e santandré beleza então forte abraço a todos uma ótima noite e vai corinthians obrigado